Carreira Pública Carreira Pública Carreira Pública Mas a satisfação de atender as pessoas compensa qualquer situação, então eu indico, as minhas filhas eu indico que procurem o mercado público porque é bastante interessante prestar serviços. Como o senhor avalia a iniciativa da Folha Dirigida em estar trazendo uma feira de concurso público, está dando várias dicas para as pessoas que estão pretendendo entrar nesse mercado? Eu acho fundamental, a sorte é que já está acontecendo a primeira, tomara que outras venham, exatamente para que principalmente o jovem, ele entenda essa função do serviço público. Às vezes o servidor público é muito estigmatizado, dependendo da função que ele exerce, e o jovem tem que conhecer esse nicho, porque algumas carreiras viraram modismo, e ele pode exercer até essa carreira dentro da área pública. Então, aqui com certeza ele vai sair mais preparado para escolher a profissão dele. A Polícia Militar está pretendendo, por exemplo, 5 mil policiais. Como é que o senhor avalia isso e o que o senhor pode dizer para aquelas pessoas que estão pretendendo concorrer a uma dessas vagas? Em razão dos grandes eventos que estão por vir aí, Copa do Mundo, Copa das Confederações, a própria Olimpíada, a Polícia Militar estará fazendo um aumento substancial do seu efetivo, uma média de 5 mil homens por ano, e está aberto aí a todo cidadão que queira prestar serviço, nosso lema, servir e proteger. É uma carreira eletrizante, é uma carreira que não cai numa rotina, e ele será um prestador de serviço ao cidadão na área de segurança, mediação de conflito, e com certeza ele vai ter uma satisfação pessoal bastante grande. Muita gente fala que policial é vocação, né? Como é que o senhor avalia isso? Acredita que realmente para ser policial tem que ter vocação? O ideal é que todo profissional de qualquer carreira, ele fosse vocacionado. Mas não é fator fundamental, porque dentro da corporação ele vai conhecer os valores, ele vai conhecer a importância dele como servidor público, e ele com certeza buscará a motivação interna nele, que vai acabar transformando ele num vocacionado, e como nós dissemos, ele vai passar a vestir a farda e essa farda não vai mais sair do corpo dele. Franel, muito obrigada pela sua presença, tá bom? Esse foi mais um vídeo, diretamente da Feira da Carreira Pública no Rio de Janeiro. A CIDADE NO BRASIL